Olá amigos e amigas, tudo bem com vocês? Eu sou a Sônia, para quem ainda não me conhece, para quem já é íntimo, a Sônia. Estou aqui para trazer para vocês hoje mais uma receita para o nosso canal. Estou dividindo com você, para o seu consumo ou para a sua venda, receitas maravilhosas. Se precisar de ajuda, com certeza eu te deixo meu WhatsApp e vou estar comentando, vou estar respondendo para vocês todos, todos os comentários. E vamos à receita! Vamos precisar de 5 pães amanhecidos, que eu já piquei e coloquei no copo do liquidificador, 800 ml de leite, gotas de baunilha, que é opcional, você coloca se quiser, 4 ovos, uma caixinha de leite condensado e coco, meio pacotinho, se você desejar, eu gosto muito. Nós temos 2 xícaras de açúcar com 1 xícara de água para fazermos a calda do nosso pudim. A calda eu faço desta forma, despejo o açúcar e a água numa panela, mexo bem antes de ligar o fogo e aí é só ligar o fogo e deixar ferver até dar o ponto do seu caramelo, não precisa ficar mexendo. Se você quiser um pudim mais docinho, coloque mais 3 colheres de açúcar. Vamos dar andamento no nosso pudim. Coloquei os pães com mais 3 colheres de açúcar, aí vou colocar aqui o leite, não é necessário deixar de molho. Adicionamos também os ovos, vamos adicionar tudo de uma vez. Coloquei o leite condensado, algumas gotas de baunilha, se você desejar e também o coco ralado. Agora vamos bater tudo. A calda ferveu por alguns minutos e está já querendo dar a cor, não precisa ficar mexendo, tá vendo? Olha só como ela está caramelando. Vá dando uma espalhadinha para ela não queimar. Agora desligamos o fogo e caramelamos a nossa assadeira. Qualquer assadeira da sua preferência, a minha tem 22 centímetros. Vamos espalhar a calda pela forma toda. Agora despejamos o nosso pudim batidinho e vamos levar ao forno já pré-aquecido. Eu levei no forno a 190 graus por mais ou menos uma hora em banho-maria. Você já esquenta a água e coloca na forma para economizar gás e tempo. Coloquei água fervente na assadeira até mais ou menos a metade da minha forma e não precisa cobrir o pudim. Espete com um palito e se ele sair sequinho já está bom. Aqui já deixei meu pudim duas horas na geladeira e estou esquentando de leve a minha forma para poder desenformar. Duas horas na geladeira e depois você desenforma, ok? E olhem que perfeito resultado do nosso pudim de pão. Cremosíssimo. Olha a minha faca deslizando. Que delícia. Vamos pegar um pedaço agora para vocês verem. E tcharam! Olha só o meu pudim cremoso de pão feito no liquidificador. Que tudo! vocês não tem noção do sabor desse pudim. Olha só a cremosidade dele. Agora com um pouco de calda. Eu fervi a calda que ficou na minha assadeira grudada com um pouco de água e joguei mais aqui em cima. Gente, faça na sua casa. vocês vão amar. Deixe um joinha aí para essa receita. Inscreva-se no canal se não for inscrito ainda. Toque no sininho de notificações para receber novos vídeos. Deixe um comentário para eu saber de onde você está me assistindo. Compartilhe muito com seus amigos. E abaixo do vídeo o link de outro pudim de pão que não é feito no liquidificador. um beijo para vocês. Gente, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E aí